Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento Os caras não fazem em casa na floresta só Eles dominam todos os lugares possíveis Onde nasce loot E o que acontece? A minha análise no Desi Epoch é muito legal É muito da hora Só que tira totalmente o objetivo do jogo O que o cara fica fazendo? Por exemplo, no Desi Mod normal Vir no aeroporto é algo super comum O cara quer vir no aeroporto porque tem as snipers Tem as armas boladas e tal Então você vem pra cá Então você vem pra cá porque você sabe que você tem chance Muito grande de arrumar uma EVP Só que no Desi Epoch o que acontece? As pessoas vão só atrás Das missões Ok? E se você é um player Que está chegando agora no servidor Ou não quer doar Porque esses servidores Eles trabalham muito com doação Para você construir sua casa e tal É sempre assim Tipo que é meio pay to win Então o que acontece? Então os caras fazem o que? Eles saem de casa Pega o helicóptero Com os itens que ele lotou da mochila Preste atenção Ele pega tipo um hangar daquele ali Que nasce loot E fecha pra ele Então ele fica lá recolhendo o item Recolhendo o item e botando no cofre Recolhendo o item e botando no cofre Tá Chegou uma hora que tá cheio lá Ele pode encher uma bolsa Aí ele pega aquele helicópterozinho Qualquer um que ele tiver lá Vou mais alto porque é possível Né? Dificultando que outra pessoa atire em você Desce na safe zone Vende lá os itens e volta E fica fazendo isso Tipo quase que Só isso, né? Então o cara esquece Outras coisas do jogo E outros vão De helicóptero também Para as missões Então o que acontece? As missões você vai correr atrás dela Se você não tem um helicóptero e tal Fica muito difícil Aí você fala Pô, Cris, mais cedo você tá reclamando? Não, não tô reclamando Eu tenho que trazer vídeo pra vocês E eu não quero ficar trazendo Vídeos aonde eu fico Somente assim Ou parado Que nem eu tô agora Né? Ou que nem foi nos últimos Eu tô andando, andando, andando E não acho nem um vagabundo Como eu também não quero ficar Oito horas Correndo, né? De um lado pro outro Tentando achar Um Olha lá Tentando achar Uma missão Né? Pra quem sabe Opa, deu uma largada Que monstro, hein, mano Será que vai abrir missão aqui perto? Sim, abriu uma missão aqui perto É o que eu imaginei Vamos ver a quantos metros A gente tá disso daqui Ó É tudo sempre assim, cara Eu sempre me ferro É tudo 3km Tá ligado? Tipo 3km daqui 3km de lá E mano Acredita 3km andando a pé É longe pra Dedell Não é nem o fato da distância Mas é o fato de que Você tem que chegar rápido lá Senão Perdeu o Playboy Não adianta Você não vai conseguir Tipo Aquela moto lá Tem uma moto ali atrás Se eu não me engano Ela tá ruim Ela sempre fica ruim É Não dá Saca? Então Provavelmente Esse aqui vai ser o último episódio Da Da Ipok Eu acho que eu vou voltar A gente pedindo aí Pro Pro jogar o O mod Normal E eu acho que é isso Que eu vou fazer Porque pelo menos Se eu for pro aeroporto Se eu for pro aeroporto Eu vou encontrar a player Tá ligado? Tipo Não vou dizer que De 10 vezes que eu vier no aeroporto Eu vou encontrar As 10 vezes Mas De 10 vezes que eu vier Pelo menos Sei lá 5 vezes eu vou achar a player Então A chance de eu morrer É mais da hora A chance De eu matar alguém Também É mais da hora E E fica mais ou menos Do que assim Você vê Aí o bagulho nasce Lá longe Lá na casa do capeta Pô Olha lá 3 quilômetros Né E quando eu chegar lá Não tem mais nada Saca? Não tem nada Pra eu coisar Não tem ninguém Né Acabou Finito É aqui no aeroporto Pra que o cara vai vir no aeroporto? Pra nada Não tem item bolado Os itens bolados É abundância de transmissão E aí quem tem Navezinha Tem helicópterozinho Vai lá e pega Então basicamente Basicamente É isso O que me deixa O que me deixa aí Numa situação ruim Porque cara Eu quero achar player Velho Nem que seja pro cara Me matar Eu tenho que achar player Senão Eu fico tremendo Eu jogo desílio Eu tenho que achar alguém Eu tenho que achar alguém Não quero ver zumbi O que é aquilo ali? E aí eu não acho Nenhum vagabundo Nenhum vagabundo Cadê? Eu quero um vagabundo Cadê? Olha lá É impressão minha Ou os caras muraram lá tudo? O que é aquilo lá? Será que é a base De player Velho? Hã? O que é aquilo? Caraca Será que os caras Construíram isso Em volta Daquilo lá? Tá de brincadeira Porra meu Ah Tem barraca militar lá Barraca militar Será velho? Os caras foram Tão filho da mãe De fazer isso? Eu não lembro De ser assim Meu Deus Ah velho Tá louquedinho Ainda por cima Tá sem pneu Por que? Por que? Por que? Por que? Ah Ah Vai, 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 vai Vai, vai, vai Oh, yeah Oh, yeah Olha só Quem não chora Não mama Tá vendo? Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Apareceu um carro E eu amei E agora? Como é que a gente vai sair daqui? Ali Sim, mas Não tem estrada pra gente ir pro outro lado? Ah Não, caraca Eu esqueci como pilota esse negócio E ferrou Tem que ir pelo mato? Não Meu Deus do céu Eu sou um alvo mais fácil do que não sei o que, né? Olha lá Não tem nem vidro esse treco aqui Ah, eu tô cansado Eu vou de carro mesmo Não, mas peraí Como é que eu vou de carro, velho? Andar de carro, velho Olha, tem uma estradinha aqui Vamos ver Que isso O carro tá mal mesmo, hein, mano Vamos ver se aqui ele roda legal Também não O bicho tá até fumando já, velho Ah, lixete É, pelo visto Foi só um sonho De chegar de carro até lá Se tem alguma coisa na guia É, não tem nada Vamos continuar aqui, então Se alguém seguiu a gente Bem capaz, né? Um carro andando aqui na tartaruga No meio do mato Inclusive você pode deixar aí também Nos comentários Se você tem preferência De repente Tem alguma outra Algum mod Que tá rolando no DayZ Que Que seja interessante Mas Eu acredito que eu vá mesmo Pro Pro mod normal, né? Não sei o Jean Acho que também deve ir Não sei eu falar com ele depois Porque Tá complicado, mano Tá complicado Eu acho que O Epoch Ele ficou meio que Caribier, né, cara? Aquela coisa de Tipo Ah, eu posso ficar Safe zone em casa Safe zone em casa Safe zone em casa E aí como é que pode, cara? Porque, meu Você imagina Um servidor Lutado Everyday Everyday Você Só arruma a cara Se você estiver perto da safe zone Safe zone E aí Se você estiver perto da safe zone Você Tá arriscado a ser banido, né? Então Não sei Acho que vai ter Talvez tenha mais emoção Numa série É normal Do que Na Epoch Eu já vou até olhar de novo aqui Ainda tá Então tá bom Eu não quero ter que Chegar lá de novo Acho que essa daqui é a primeira vez Que eu tô chegando mais próximo E o Teco ainda não sumiu Dei sorte dessa vez, né? Vamos ver Os caras falando lá de comprar isso Comprar aquilo Eu não sei nem o que os caras estão falando Andando pelo mato Andando pelo mato Eu poderia ter uma luvinha, né? Já não vinha Ficou essas mãos brancas aí de fora Cadê? Cadê a marcação? Sumiu nas árvores Agora começou a Dar um drop De De frame aqui Bizarro Deve ter muita construção Muita gente Ou muita coisa pra cá Muita gente legal Se eu não tiver ninguém Eu vou matar Eu vou tentar matar os bots Que pelo menos é É divertido E aí você fica naquela situação Ó Parece player Mas não é Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu quero ver também Eu quero ver também se Eu poderia achar uma nova pistola Uma nova pistola Mas basicamente fica assim Decidido então Galera A não ser que vocês Não queiram de jeito nenhum Queiram continuar no Epoch Não, o Chris fica no Epoch O Epoch é da hora Eu continuo aí Que uma hora A coisa vai melhorar E tal E aí eu fico no Epoch Mas se não Mas caso eu fique no Epoch Eu vou procurar uma pistola nova Porque Vou procurar uma pistola nova Apesar de que a Makarov Também Ela é ruim Tem que ter um dano baixo Mas é melhor do que eu ficar Abrindo O inventário Para pegar Abrindo a mochila Toda hora Pega uma arma Toca Pega outra Ficar logo como a de Ren Long range E de pistola Cara Deve ser lá em cima Depois daquele morro Meu Deus do céu Vou chegar naquelas árvores ali Onde elas vão parecer Meus parentes E vou dar uma olhada Se ainda está de pé O mapa lá O Teco Se não Também não adianta A gente continuar correndo até lá Vamos ver Ó Tá lá ainda Tá lá ainda, mano Será? Agora a gente vai lá Agora eu não quero saber Agora a gente vai lá Mesmo que não tenha mais nada A gente vai lá Nesse momento Estou passando por um campo aberto Totalmente Indefeso Ah não, velho Tá zoando Já pegaram o bagulho? Ah, mano Corre, corre, corre Olha, velho É, só pode ser lá, velho Chegaram lá Ele avisou alguma coisa Tem gente aí Será? Ou acabou o tempo? Falaram que não tem tempo Mas eu estava Conversando com o Jean Parece que tem tempo sim, cara Muitas vezes Eu cheguei em um lugar Tudo sumiu E não vê ninguém? Caraca, é logo ali embaixo Tem chance de eu cruzar Com Com algum sniper Aqui em cima do morro Aliás, a chance é bem grande Ai, meu filho Corre Caraca Não vai ser legal Chegar aqui Ah, pensei que ia ter Uma vantagem de morro Não tem nada Cadê? Vamos reajustar aqui O O e-point Caraca Quando eu chegue lá Eu vou chegar com a respiração No gargalo Ah Olha os caras ali Olha os NPCs ali, moleque Caraca, velho Estão tudo ali já Os vagabundos Caraca, velho O lugar é grande Vê que ela vai morrer Pro Pros NPCs Nossa, velho Os caras Que sacanagem Construindo o bagulho No alto Numa colina Eu tenho que me apresentar Não tem lugar Pra me esconder Que ruim Pô Tem que me expor Aquelas aves ali Parecer boas Vamos pra elas Quer dizer Eu acho que é Eu acho que essa aqui É a posição Não tem outra Chegamos aqui, né Esse aqui Tipo, deve ser o lugar É, acho que eu tava aqui Uma vez Quando eu vim fazer essa missão Aqui Eu acho que eu já fiz Essa missão Nesse lugar O que eu faço Não, mano Aqui é muito exposto Olha quanto NPC tem Essa missão aqui Olha, você ganha até um carro Essa aqui é Opa Atiraram Corre Corre, maluco Tem player aqui? É isso? Ah Da onde que eu não tô vendo, mano? Não, não, não Foi NPC que atirou em mim Não tem player tão ruim assim Que nem acertar Nem um tiro Olha o cara chorando Porque pegaram A SUV dele lá E o corpo dele Ah Pelo amor de Deus, velho Tô falando Opa Ai, não é, mãe É bot mesmo Que susto, velho Caraca, velho Pelo amor de Deus Agora isso aqui não é bot, não Tem player aqui, cara Como? Tô vendo esses tiros Os caras tão longe pra caralho Tem Ferrou Ferrou E eu tô frenético Correndo, cara Vamos logo chegar aqui Ali em cima Olha lá Bot tá me seguindo? Porra, meu irmão Tá mó longe Que porra é essa? Bot tá me rastreando? Que merda é essa? 300 metros do bagulho Que perco é esse, mano? É tudo bote Como? Aquele cara ali não parece bote não, hein Ah, não Mas é bote O que os caras continuam andando, velho? Que porra é essa? Voltem Tem mais gente aqui? Olha onde o cara deitou Olha lá Tô falando, mano Tô falando Então tem alguma coisa estranha aqui, cara Não é tudo bote, não Sim Tô meio tiro do MR aqui, mano Vamos abrir fora isso aqui Isso aqui não é bote não, meu irmão O que os botes estão me seguindo lá? A casa do chapéu Ou será que é bote mesmo? Olha lá Que porra é essa, meu irmão? O que é que é esse? Como é que o cara tá conseguindo me rastrear? Ah, vamos embora, vamos embora Vamos vazar, vamos vazar Vamos sair fora Não vi Não sei Os caras, tudo movimento de bote? Ai, meu irmão Tomei um tiro Play Estou a 340 metros ainda Do distância do treco Não faço a mínima ideia Se tem algum atirador aqui Ele tá comigo na posição E eu tenho que diminuir O meu batimento cardíaco aqui Que tá nervoso Mas aí vou falar real, hein, cara Foi muito suspeito esse tiro, mano Muito suspeito O bote ali O bote é muito bom, hein Olha como é que é tudo tremendo Olha aí, mano Tch, 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 tch Vamos pegar ele aqui Boa Caraca, aquele livro Seria o mais difícil, então, mano Pra se pegar Olha lá Aquilo ali não é bote Aquilo ali não é bote WTF, man Caralho, velho Como é que esses caras Tão vindo atrás de mim, meu irmão Olha lá Eu vi Mas eu não consigo mirar ali Caralho Olha lá Sai, velho Não gosto de ter essa arma Não gostei dessa arma Péssima hora pra testar, né Pegar a nossa Já tem um testes aqui mesmo Que é o seguinte Meu irmão Bizarro isso aqui, velho Eu vou ser sincero Que porra é essa, meu irmão É bote esse negócio? Esses bots estão ligados No 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 hardcore, velho Ou eu tô lidando com o player? Eu não sei mais não, mano Na real Bom, galera Eu acho que os caras me perderam Eu perdi eles também O vídeo tá ficando grande demais Então eu vou ficando por aqui Deixa aí o seu gostei Deixa aí também um comentário Dizendo se a gente continua aqui na Epoch Ou se a gente muda aí Pro Daisy Mod normal, tradicional Ou pra algum outro mod Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos e Falou Tchau Tchau